Opa! Opa! Vira, depois você vira para nós. Ah, eu não conheço ninguém aqui, viu? Não conheço ninguém, viu? Não conheço ninguém, viu? Não conheço ninguém, viu? Você lembra? Não conheço ninguém, viu? 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 Oi, amiguinhos. Dá um tchauzinho ao vinho. Eu imaginei que esse pote fosse bem maior. Você já não conseguia ver aqui. Lógico. Mas essa aqui, a minha ainda é a maior. Ui! Obrigado. Obrigado. Esse aqui? Esse aqui é o papo. Esse aqui é o papo. Um beijo. Ficou-me com uma grandeza com uma etapa. Um beijo. A gente não conseguiu falar um pouco. Obrigado. 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 Nossa, que vista linda não. Entra ali. Obrigado. Ganhar. Ferraga no eu? Pode abaixar o cor'. Pode abaixar o cor'co'co'co'co'co'co'. Pode abaixar um c onder bra'co'co'co'co'co'. Acho que saiu. Acho que saiu. Acho que saiu. Encaixa aqui no buraquinho Olha pelo amor de Deus ninguém cai porque eu estou filmando Ninguém cai pelo amor de Deus Nossa aquele ali era pesado hein Olha que lindas Parece cabelos das águas olha É O vento batendo 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 Ficaram cansado, ficaram de sono Esse monte de prédio aqui é São Vicente Lá aqui deve ser prédio É, ali é o ponte É isso Nossa, como essas caminhões são longas